Pode virar, ou se você sabe ainda, ou se você tem humildade ainda. Eu lembro como vira, vamos ver. Escapou esse, vai. R$ 299,00 o metro quadrado, tá? É nada. Tá, com 50% de desconto, loucura. Loucura, então eu vou falar o que a gente tá fazendo, já tá no ar, tá gravado. É o Bota Fora Casa Fortaleza com tapetes a partir de R$ 99,00 ao metro quadrado, é isso? R$ 99,00 ao metro quadrado, é isso mesmo. Ó, Bota Fora Casa Fortaleza, 50% de desconto. Vamos falar de cortinas também? Vamos falar de cortinas com descontos especiais. E o mão de obra da Casa Fortaleza? E a instalação da Casa Fortaleza? Faz outra, oferta de piso. Comprou o piso vinílico na Casa Fortaleza, vai ganhar um rodapé de presente. E se comprar o laminado também, Daniel. O laminado? Rodapé gratuito. E comprou o carpete pra ficar aquecido nesse quarto no seu inverno, o que ganha? Manta pra deixar o seu carpete ainda mais aconchegante. Mais aconchegante. É o amor que mexe com o meu iuri e me deixa assim. Casa Fortaleza, 50% de desconto, endereços? É a João Cachoeira 760, tem no Afonso Braz, tem no Shopping D&D e tem no WhatsApp do Decor. Nove meia nove zero zero vinte e um quarenta e quatro, é só chamar. Aproveite. Vem.